Oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos Link na descrição 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 Pra eu poder me equipar também Eu não quero já arrumar treto com o cara Aí eu morri Porque vocês sabem que é isso que acontece, né galera? Quando eu arrumo treto com esse cara Que ele começa a me matar Eu caí sem querer Dei uma lagada Extrema aqui É por isso que tem que ter um perseguimento Lagada Lagada não Qual é a burra? Ele quer matar o Juninho Vai, fala pro teu irmão me ajudar Porque eu vou precisar Sim, ajuda, ajuda Desce Desce, nem tem que ter pra toalha não Que burra, burra Ele morreu O cara se matou Ai, ai, ai O cara se matou Ai, ai, ai Ganhei O Iodo também se matou Tô ligado, pra mim também lagou um pouco Não, tamo igual Eu acho que lagou pro C, mas pra mim lagou Oxi Tá lagando, moleque Não, eu tomei todo mundo descer Por causa que... Oxi Eu entro no céu Deixa eu ver Eu nem sei quem é Destin Eu sou Destin Você quer ver o Destin? Ô, quebra o baú O baú tá bugadão pra mim Tava bugadão, né? Eu também Vem Vem, gente Entra na partida Cara, eu tenho o pressentimento de que minha net tá ruim hoje Ela sempre foi ruim É só ser o pressentimento mesmo Não, não é Tá pior do que o normal Fala pro teu irmão dizer adeus à vida dele Não dá as ideias Ele que falou isso? Não Ah Ô, louco Tem um irmão aqui me estraçando olhando com essas bolinhas Foi eu Ah, foi você nada Se é assim, então taca de novo, então Seu merda Seu merda Vou aproveitar e vou paixar dele É, mas passou perto, né, não? Os dois irmãos são ruins Os dois só me matam usando bolinha Olha onde que teu irmão foi O banheiro do server por tá caindo, hein Você tá ligado que não era pra cair lá embaixo, né? Isso não vale É considerado hack Tchau Ah, mano Essa partida eu já venci, baby Caramba Olha onde que teu irmão foi, véi Ah, não Eu vou 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 dar um OP pro Juninho Só pra Ah, que caso Não Peste não, viado Ah, é Viado que vai matar teu irmão, então Matam não Matam não Tchau 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 Eu já tenho controle absoluto sobre teu irmão Desista, Igor Você será o próximo Vai, 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 vai lá Eu tenho ideia, viado Vai lá, vi Se eu conseguir fazer isso Tchau Ó, vai Tchau Asamo Bora Sempre É o bom Por que você não desce? Sim Salminão, salminão Ele tá aí Salminão, ali Um O O O O O Morreu Você tá usando aquela espada forte, aí não vale Ah é, não vale Ah, não foi minha culpa Ah, eu fui que não tem como jogar com você Ah, ferrou, ferrou, ferrou Ah, agora eu tenho o controle Eu tenho o controle absoluto sobre minha ilha Pule aqui e morra Será? Ah velho, o bug bugou, que merda E agora... Nossa, que viagem Teu irmão ele morreu pra mim Eu tenho ideia, eu posso viver nessa O que, você tá com o enderpeel? É, o pé doido é pico que é a pé O enderpeel não vai te salvar Ah não, seu merda Cadê tu? Tô aqui na tua ilha Arrombado, mano Ai 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 Não vale Descim tá roubada تي eu ainda Tá roubada demais Não vale dessa Ai, caralho, ele vai catar minha espada Ai, consegui Ah, eu falei que vale encantar Não se esquece do que aconteceu da última vez Não, mas a gente não tem A gente não tem, você tem Ah, mas você descola aí, meu Não vale, velho Depois que eu ganhar essa partida Ou o Juninho ganhar Aí eu faço uma espada dessa pra todo mundo Ah, vou te matar agora, viado Não, quem me matar com essa espada Eu faço Então, velho Fota com mim, então, Juninho Você é o único que tem chance comigo aqui Quem me matar no PVP Tá Tem que ser no PVP Ah, mano, estou com medo desse Juninho, velho Não tem que te matar, velho Não tem que te matar, sem bala Pra mim, velho Chegar no bala Não tem que te matar, velho Não tem que te matar, velho Não tem como ganhar, mano, essa espada Meu Deus Olha aí Eu faço uma dessa aqui pra quem vencer Eu no PVP Vai, então, pra facilitar Quem me matar ganha Quem me matar ganha Quem conseguir me matar uma vez Não importa o jeito que me matar Eu sou vitor que vem, filho Tá mandando eu ir? Eu tô indo, então Só não adianta chorar Porque as consequências serão graves Ah, mano, eu não vou, não vou Vai, mano, se vocês ganharem de mim de qualquer jeito eu dou essa espada Como, mano? Não, não E como não? Tem sim, ó Você é mito, cara Não, é dois É dois É um, quer mentir? Cara, eu que tô clicando e eu tô falando que é dois É porque é dois Bom, merda As ideias Tô brincando e sentindo, mano Não precisa ficar triste nem bravo nem cateado nem nada do vídeo, não Querê Ah, tá quase Ah, miserável Vai, Juninho, foca em mim, mano Vai, então Todo mundo contra eu, então Juninho saiu da calma Ah, ferrou Ah, por isso aí, então Tem bola ali Não consegue Vai, Alves Três contra eu Por que vocês não fazem o timinho aí? Ah, final de conta Afinal de conta Ah, não Ferrou Ferrou, 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 ferrou Não 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 Ah, parabéns, Juninho Minha espada é a sua Tô te beirando aqui no servidor Eu vou, vou lá Eu falei que era time os seis Tudo contra eu Agora que eu morri Aí vocês fazem o que vocês quiserem Tô te beirando aqui no servidor Ué, esconde o timinho Meu Deus, tá bom Quer que eu dou barra atp aí Mata ele, vem comigo Então tá Então tá Eu vou encantar uma espada pra mim E uma pra você Cheguei, amiguinho Chega aqui, Juninho Pega essa espada Ela vai te dar a força Oh, caramba Ela vai te dar a força Inimaginável Já ganhou, Juninho Parabéns Parece que dá a roubar, crianças Agora me dá a espada, porra Eu já te dei, porra Não, mas esqueceu Que é a ponta aí A gente morre A gente não fica até a espada Ah, chefe, tá zoando A gente só fica com aquela aqui Você quer quantos encantamentos? Ah, que melhor que tem Aqui é a mesma do que a minha Eu coloquei quatro encantamentos Eu não sei qual que foi Mas coloca ele, porra Colocar aqui na lá Tô selo Tô selo Tô selo 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 Tá quietinho, Selo? Não Ô, Léo Fala O selo aí que tá na palma É um colega meu, né? Tá Só que ele não quer falar nada Já fiz a tua espada já com os encantamentos Agora eu só vou juntar elas na bigorna Não mandou nada Tava no chão Mesmo assim Pega, eu vou comer tudo Ó a treta rolando na casa do Juninho E o nome da espada, Juninho Tá pegando meu dinheiro? Não Eu vou comer Nem, nem Não Pronto, Juninho Fiz tua espada Pega aqui Pegue ela E destrua O Igor Não sei Bora Vambora, gente Bora E vai dele pular, mano Que noob Ó o nome que o cara colocou na minha espada Meu Deus Foi necessário Acho, agora ferrou, hein? Agora o Juninho tá com a espada encantada também O único O único encantamento que eu não sei se funcionou Foi o da Do aspecto flanejante Acha Foi Acha Me ferrei já, então Olha lá Olha o que que aparece, Juninho, quando você me mata Você me matou usando seu Não vou falar, galera Porque Se não, vou ter que ficar tendo trabalho de editar o vídeo Então Mas é só vocês lerem Se vocês não sabem, eu nem problema de vocês É o cara perde os inscritos, tu É? Hoje eu perdi dois inscritos já, mano Eu nunca desinscrevo do seu canal Não sei que desinscreve do meu Não, até agora eu não me desinscrevi ainda do seu canal Desde o nosso Então, Juninho Oh, o que essa bigorna tá fazendo aqui? Então, né? Errou Você me encurralou Isso não vale Olha o Juninho me tomando bolinha de neve Você tem aí, você? É Por isso que eu tô perdendo Se tivesse alguém que fazer tiro comigo Isso seria diferente Eu estou isolado hoje Olha eu tomando bolinha de neve Não, eu não vou te matar na bolinha não Eu vou te matar de um jeito bem mais foda Isso aqui, ó Nossa, caguei agora Cara, te derrubei Derrubou nada do meu Ah, é pior que é mesmo Você começou a andar pra trás, né, Juninho? É, eu sei Eu também fiz isso um dia Só que eu morri O gesto mais humilhante ainda Foi pro irmão do Igor Aí você já sabe, né, velho? Morrer pro irmão do Igor é foda Ô, eu tô te inventando Por que tem um mapa ali? Por que tem um mapa ali embaixo? Bora pular, não Sério, não Tem um mapa embaixo da sua ilha, olha Não mata, vai Não mata Não mata, ó Não tá vendo, né Calma aí, não me mata, é sério, cara Não tem como acessar não, velho Você vai bugar o mapa, não faz isso não, na moral Eu já atendei pra ver Por que? Não faz isso não, mano Não bugou o mapa Tem que pular lá pra outro lado Eu tô te falando, velho Ele buga o mapa Tá vendo que vai rolar, ó Tem água aí não? Você tem água? Aí a gente faz um negócio Pra descer pra baixo Ele não vai deixar, mano Esse coisa aqui tem pulvinho Ele não vai deixar mais desse lado Olha lá, olha lá Tenta fazer bloco aí Viu? Tô fazendo Quê? Tô fazendo Como isso? Eu não consigo Pegada Pegada, agora Ah, olha lá Ele fala que eu não tenho acesso Bota a água ali pra descer Tá, coloca aí, ó Tô bugado aqui Pra viver o maldinho Malidinho Morri Ah, Ash Ash, agora eu vou sentar de novo Vai pra lá e vai lá assim embaixo Não, agora não tem não Agora pode ir pvp Depois quando a gente achar um Deixa eu fazer igual outro Time Oh, sabe quem que é bom, mano? Em pvp? O irmão do Igor Ah, por que? Mano, o irmão do Igor Ele é a maior costinha, velho Você precisa ver, mano Ele se esconde embaixo da ilha E aí quando você chega na ilha dele Você nem vê o cara Porque ele fica no shift Ah, tem outra ilha ali, ó Hã? Nada Vou te matar Ah, vamos pvp, vai Sube, sube Cessa a sua escura Vai, vamos pvp igual homens Calma aí Não me mata ainda não Não me mata ainda não Vamos fazer um negócio Oh, caralho Deixa você morrer Deixa você Eu ia falar De nós cercar algum lugar aqui Pra não derrubar o outro Ah Não, não, não Vai, pode derrubar Vai, um Dois Só não para pra ler a dinerva agora Só volta a espada Três E já Caralho Caralho A espada tá muito ao pé, velho Não vale Então a gente vai encerrando esse vídeo por aqui E até o próximo vídeo Que será nunca mais Porque eu vou acabar com o canal Tchau 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 Tchau